Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe pra vocês uma seleção de perfumes nacionais maravilhosos pra gente arrasar no dia dos namorados. Fiz uma seleção aqui com muito carinho pra vocês de perfumes que chamam atenção, rendem elogios, que são sedutores pra gente arrasar nesse dia tão especial que é o dia dos namorados. Pra você que vai passar o seu dia dos namorados com companhia e pra você que também não vai passar acompanhado, por que não? Então, fiz uma seleção aqui maravilhosa, espero muito que vocês gostem. E se você também ama perfumes e o universo da perfumaria e ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo no botão inscrever-se ativa o sininho, deixa o seu joinha, assim o YouTube vai sempre te avisar de tudo o que acontece por aqui. E eu vou começar por um lançamento recente da Natura que me conquistou que é o Una Infinito, tem resenha completinha dele aqui no canal pra vocês esse perfume é pra quem gosta de nota de ameixa ele tem um floral branco muito bem equilibrado com a ameixa bastante em destaque na minha pele ele tem uma saída cítrica, então ele tem esse frutado esse lado cítrico também muito gostoso, muito bem equilibrado de fundo ele tem bastante favaton, que ele é adocicado de fundo mas aquele adocicado na medida certa aquele perfume doce, mas um doce muito sensual eu fiquei muito apaixonada por ele ele se tornou um dos meus perfumes da linha Una favoritos sei que muitas pessoas gostaram e também se apaixonaram e é a minha primeira dica nacional maravilhosa pra arrasar no dia dos namorados é um perfume que marca presença e rende muitos elogios outro perfume da Oboticário que eu não poderia me esquecer de jeito nenhum é o Elize Nuit tem resenha completinha aqui no canal também eu falei dos três na época, eu falei do Elize Tradicional do Elize Blanc e do Elize Nuit eu acho esse perfume muito sensual ele tem bastante frutas vermelhas ele é um chipre frutado pra quem gosta de frutas vermelhas é uma excelente pedida é um perfume muito elegante muito marcante, muito sedutor é um perfume que rende muitos elogios também marca presença agrada muito o olfato feminino e masculino todos esses que eu separei aqui pra vocês são perfumes muito marcantes sedutores, que agradam homens e mulheres então eu fiz essa seleção caprichada pra você poder chamar atenção e seduzir no dia dos namorados com a sua fragrância, é um perfume muito sedutor envolvente ele tem uma nota de macarrons que traz todo um diferencial pra ele traz um lado meio amendoado muito gostoso de fundo ele é amadeirado mas um amadeirado muito bem equilibrado ele tem um doce uma cremosidade muito equilibrada com esse lado amadeirado é um perfumão é perfeito pra passar o dia dos namorados e eu não poderia me esquecer de jeito nenhum tem um carinho muito grande é um dos meus perfumes da linha Elize favoritos eu gosto demais dele e é outra dica maravilhosa pra vocês e vocês sabem que eu compro os meus produtos o Boticário Eudora na loja da Ligia ela é a minha consultora eu deixo pra vocês aqui embaixo no box de informações o link da loja dela do Shopee ela tem preços incríveis e um atendimento maravilhoso então vale muito a pena conhecer sempre deixo o link no box de informações e esse perfume que eu não poderia me esquecer de jeito nenhum super dica Elize Nui outra fragrância muito sedutora diferenciada é o Fusion Enigmatic da In The Box que é um perfume da linha Match of Senses que é a linha autoral da In The Box sempre falo pra vocês desse perfume ele é muito diferenciado ele tem um floral branco maravilhoso marcante sedutor ele tem um mel também muito natural é um perfume muito bem construído parece um perfume de nicho é um perfume muito chique é um perfume que as pessoas chegam perto da gente perguntam qual é a fragrância porque é realmente muito diferenciado e eu sinto como se fosse um buquê de flores brancas regadas ao mel ele tem uma íris também que traz um diferencial pra ele traz um leve toque atalcado mas algo também muito sutil é muito elegante é muito marcante é aquele tipo de perfume viciante meu marido ama essa fragrância sempre elogia quando eu uso e é mais uma dica maravilhosa pra se usar no dia dos namorados e pra se ter também na coleção é um perfumão e eu sempre deixo pra vocês também no box de informações o link do site do In The Box pra que vocês possam conhecer as fragrâncias ficarem por dentro de todas as novidades também deixo o Instagram da marca pra que vocês possam acompanhar de pertinho outro perfumão perfumaço que eu separei e sei que ele é muito querido é o Eudora Rouge recentemente eu fiz pra vocês a resenha de toda a linha aí de Eudora falei sobre todos pra vocês e falei sobre esse aqui também que é um perfume que eu gostei muito ele é o mais sedutor de toda a linha muito marcante ele é diferente ele tem uma nota de maçã que se destaca muito na minha pele o frasco já mostra que ele é um perfume marcante sedutor um perfume pra se receber elogios ele não é igual mas ele vai muito na vibe do Cid de Giorgio Armani se você gosta do Cid muito provavelmente você vai gostar dele mas ele tem um lado mais aberto mais frutado mais suculento de fundo ele é bem cremoso ele é ambarado de fundo ele é aquele adocicado na medida certa um perfumão marcante rende elogios ele tem feito muito sucesso por aqui sei que faz sucesso pra muitas outras pessoas também é um dos perfumes mais sedutores que eu tenho da Eudora muito marcante muito chique ao mesmo tempo também muito elegante e é outro perfumão pra se arrasar no dia dos namorados e lembrando que todos os perfumes que eu selecionei pra esse vídeo dão show de performance na minha pele então eles fixam bastante não tenho nada a reclamar são perfumes que dá pra usar no dia dos namorados que vai fixar por bastante tempo são perfumes que não vão me desacompanhar e eu sei que na pele de muitas pessoas eles também dão show de performance o que é super legal né pra se usar numa data especial um perfume que vai ficar com você outro perfume que eu separei é muito amado é o Florata Red de Boticário eu sei que muitas pessoas amam esse perfume eu também amo ele tem uma nota de maçã que se destaca muito na minha pele também ele tem um frutado suculento mas ele também ao mesmo tempo ele é doce sensual marcante ele tem uma saída com frutas vermelhas maravilhosa então assim é um perfume muito sedutor sempre falo aqui com vocês ele vai na vibe do Good Girl de Carolina Herrera não que ele seja igual mas quem gosta de um muito provavelmente vai gostar do outro eles tem grandes diferenças esse aqui é mais aberto mais frutado mais dia a dia mas tem um caminho olfativo próximo e assim como o Good Girl ele tem um grau de agradabilidade alto ele é aquele tipo de perfume doce marcante sensual que agrada dificilmente uma pessoa conhece essa fragrância e não gosta e é um perfumão todos esses que eu separei aqui pra vocês são perfumes que na evolução eles ficam doces cremosos sedutores então eu fui muito nessa vibe que eu acho que faz muito sucesso principalmente pra se usar no dia dos namorados um perfume pra seduzir um perfume marcante então eu não poderia me esquecer de jeito nenhum desse daqui é um perfumão tem um custo-benefício maravilhoso tem uma fixação muito legal na minha pele então é só amores por ele eu não poderia de jeito nenhum me esquecer o próximo se tornou um dos meus perfumes favoritos da Avon que é o Surreal Magic tem resenha completinha dele aqui no canal pra vocês é um perfume que eu tenho um carinho muito grande ele me surpreendeu sabe quando você adquire um perfume e não imagina que vai se apaixonar tanto e ele foi amor a primeira borrifada eu falei pra vocês do Florata Red mencionei sobre a semelhança com o Good Girl e esse aqui é inegável que ele tenha uma semelhança um caminho olfativo próximo ao Good Girl Leger que é muito famoso pela nota de doce de leite esse aqui ele é um floral branco muito cremoso e à medida que ele vai evoluindo vai trazendo uma sensação que lembra bastante a nota de doce de leite do Good Girl Leger então por isso eles têm uma semelhança e esse perfume me conquistou muito ele é doce ele é um doce bem marcante pra poder gostar dessa fragrância você precisa gostar de uma fragrância doce de todos esses aqui esse que é o mais doce o mais puxado digamos assim os outros são até mais equilibrados mas não é um perfume que me desagrada é só que pra poder gostar dele você precisa gostar de fragrâncias mais doces bem cremosas bem ambaradas de fundo sei que muitas pessoas conheceram e se apaixonaram e como eu disse se tornou um dos meus favoritos da Avon tem uma performance muito legal na minha pele tem um cheiro maravilhoso que me conquistou é um perfume sedutor que rende elogios marca presença além de tudo tem um custo-benefício maravilhoso porque a gente consegue comprar os perfumes da Avon naquela promoção naquele precinho que a gente ama então é um perfume muito gostoso com um preço muito acessível a Avon simplesmente arrasou com o Surreal Magic o próximo é um perfume da O Boticário que fez muito sucesso quando lançou e se tornou o especiado favorito da minha coleção que é o Glamour Fever eu gosto muito dessa fragrância me conquistou desde a primeira borrifada ele tem uma saída com pimenta preta canela e apesar de ser um perfume especiado que não é a minha preferência ele conquistou muito porque essa pimenta preta e canela já vão se encontrando com a floralidade que ele tem ele tem uma floralidade muito gostosa muito elegante bem cremosa ele tem um jasmin flor de laranjeira tem a orquídea pink leoparde que é a estrela dessa fragrância e de fundo ele é bem abanilhado bem cremoso ele tem um amadeirado muito confortável e muito cremoso e à medida que ele vai evoluindo ele vai deixando na minha pele uma sensação achocolatada esse perfume é maravilhoso a canela traz uma sensação quente pra ele então ele tem essa cremosidade tem esse especiado quente eu sou apaixonada é um perfumão sedutor rende elogios é diferente ele é bem diferente de tudo que eu tenho aqui na coleção e que eu fiquei muito apaixonada e com certeza é um perfumão também pra se jogar no dia dos namorados comenta aqui embaixo se você conhece esses perfumes quais são as suas opiniões me conta também quais os perfumes nacionais são perfeitos pra arrasar no dia dos namorados que eu vou amar bater esse papo com vocês e é isso gente essa foi a minha seleção de perfumes pra arrasar no dia dos namorados espero muito que vocês tenham gostado um super beijo fiquem com Deus até o próximo vídeo Tchau